A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, agora o que consegui? Esse negocinho cria coisa com coisa! Tá triste! Tipo, pra que merda isso serve? 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 O que é que funciona? Me ajuda, nossa! Capa durrata? Rápido, rapido! Minha roupa tá ficando toda suja Um caixote por feito uma luva brilhante. Ótimo! Só falta uma! Quem iria querer isso aqui? Quem tem mais zoom daqueles grandões ou sete? Irado demais! Quem tem mais zoom daqueles grandões? 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 Quem tem mais zoom? Quem tem mais zoom daqueles grandões? O que é isso? O tipo de prêmio que uma garota precisa na vida. O que é isso? Tipo, faz alguma coisa? O que é isso? Ok, não é um diamante, mas acabei de achar um cristal verde. Sua alma será minha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso foi, tipo, tão divertido. Tchau. Tchau. Tchau.